Oi, boa noite, vim hoje aqui da Notícias da Rebeca, como eu já tinha falado outras vezes, não tá tendo visita e só tô indo pra pegar o boletim, né? Então, ontem ela passou pela aquela trascotomia, o furinho na garganta, e ainda tá assim com dois gremios nos pulmões, e hoje o médico, assim, que me passou o boletim, falou, a Rebeca ainda tá sedada, né? E eles tão diminuindo o remédio pra que até sexta-feira ela acorde, né? E eles diminuem a ventilação, né? A respiração mecânica, né? Que ela tá pra poder tirar, né? E ver como que ela vai reagir. Então, o médico falou que ela tá indo de degrau a degrau, tá que nem o neném, bem aos pouquinhos, vai bem devagarzinho até eles tirarem de uma vez tudo, né? Um pouquinho de febre, né? Devido a essa cirurgia que ela passou da trascotomia, mas eu creio que logo, logo ela já sai dessa daí, logo, logo ela vai ter alta, mas por enquanto ela ainda tá sedada, né? E sexta-feira, assim, que a gente vai ter uma resposta maior na hora que ela estiver acordando dessa sedação, né? E eu creio que logo, logo é ela que vai tá fazendo esses stories aqui pra vocês, tá bom? Vamos ficar confiantes aí, que assim como é de falar que ela tem alta da UTI, eu tô passando pra vocês, tá bom? Vamos lá, vamos lá.